Aí DJ AD, pega a visão, ó, acompanha a versão DJ AD, caralho, moleque da putaria Me chamando pelo VU, me deixando excitada Me chamando pelo VU, me deixando excitada Vou te dar minha shot, por favor, bota com raiva Bota, 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 bota com raiva Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de batom Na sequência da bota, 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 solta, solta, solta ação Na sequência da bota, 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 solta ação DJ AD, caralho, moleque da putaria Sou eu, porra, ao trem, em bica Da boa-voca Na sequência da debate Terjeita